Oi meu nome é Wendy, hoje estou aqui com a minha irmã Wendy que vai tocar pra gente Fibra de Herói na Lira Então é isso pessoal, espero que você goste do vídeo e até o próximo vídeo Oi gente, meu nome é Wendy e eu vou tocar a música Fibra de Herói na Lira Fibra de Herói Fibra de Herói Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado de me ouvir tocando a música Fibra de Herói Tchau